Nesse vídeo nós vamos falar de açaí, a açaí de raiz, açaí de Belém do Pará. Convido você a se inscrever no canal, aperte no sininho para receber as nossas atualizações, curta esse vídeo e lembro, esse canal estimula o turismo na Amazônia. Bom, aqui em Belém a gente fez uma busca sobre essa questão do açaí, visitando lugares como esse aqui na Feira do Ver o Peso para ver a tradição que é. O movimento que é em torno das barracas de açaí. Mas também nós fomos acompanhar a linha de produção do açaí que abastece restaurantes, a mesa da população. Cada dia que passa, o açaí antigamente era só conhecido aqui no nosso estado. Só as pessoas consumiam aqui no nosso estado. Hoje não existia fábrica, hoje existe mais de 100 fábricas. Então tem mais de 100 agroindústrias mandando o açaí para qualquer parte do mundo. Tinha países que nem sabia da existência dessa superfruta, que é chamada açaí. Hoje está de fundamental importância cada vez mais a gente fortalecer esse mercado, divulgar cada vez mais esse produto que a gente tem aqui na nossa Amazônia. O primeiro processo que a gente faz é a escolha do açaí na feira. Então é super importante a gente escolher ou ter um produtor que tenha uma altíssima qualidade do açaí. O paraense realmente é muito enjoado para tomar açaí. Então o primeiro passo é ir na feira e escolher o açaí. E aí depois que a gente escolhe, traz para cá, para a nossa unidade de processamento, onde nós vamos fazer a limpeza, né? E a gente coloca o caroço lá na mesa, já dá um jato de água, o primeiro jato de água, e vai catando os caroços, possíveis caroços que não estão bons. E depois que o caroço chega na mesa de catação, a gente vai fazer a seleção desse fruto, para que a gente escolha os caroços que estão ruins, estragados. E aí a gente vai jogando o caroço para dentro do tanque, do tanque de amolecimento, para colocar a primeira água, logo em seguida põe o implocorito, e aí deixa lá por 20 minutos e aí depois. Nós tiramos o excesso de implocorito com água corrente, com água limpa, e depois vai para fazer o branqueamento. E só depois que nós vamos fazer o amolecimento do fruto. O branqueamento é um choque térmico, a água tem que ficar a 80 graus, e aí a gente mergulha o açaí por 10 segundos lá, retira e põe numa água fria. Então esse processo, ele mata as bactérias que possivelmente possam vir no fruto, né? E aí depois que está amolecido, a gente joga nas máquinas, e aí vai começar o processo de espoupamento. E aí depois embala e depois a gente vende ou aqui, nessa unidade aqui de processamento, ou leva todos para o restaurante que lá vai ter venda também no balcão, e vai vender para o consumidor final para comer com pês-frito e com açaí. Olha, rapaz, o açaí da frente que ele entra na corrente sanguínea do caboclo, já era, é um vício. Então, antigamente, só o paraense que tinha esse vício, esse costume de tomar açaí, e hoje a gente sabe que o mundo todo, o mundo todo está apaixonado por essa fruta que está aqui no nosso estado do Pará, que se chama açaí. Então é maravilhoso trabalhar com essa fruta, é apaixonante trabalhar com essa fruta. Além de eu gostar muito de trabalhar, eu gosto muito, eu sou um consumidor que eu passo mal mesmo, eu fico chateado, eu fico meio aborrecido quando eu não tomo o nosso açaí, né? Porque realmente traz uma sensação muito prazerosa, eu fico com muita energia, fico feliz quando eu tomo açaí e quando eu não tomo, me dá um, parece que me dá um passamento, né? Nós estamos a viajar pelo Brasil e chegamos agora a Belém e quisemos experimentar um pouco da gastronomia local. Somos portugueses, não é? E gostamos sempre de experimentar boa comida. Portanto, procuramos por sítios que nos dessem esse leque de opções. Encontramos o point de açaí muito bem cotado na internet, muito bem falado, então decidimos vir aqui experimentar. Estávamos muito curiosos da sensação do açaí misturado com o peixe frito, porque é muito diferente daquilo que temos experimentado. Temos experimentado só açaí em sorvete, então é muito diferente. E é muito particular, gostamos muito da experiência, é muito diferente de comer com granola, porque são sensações salgado e doce muito diferentes e aconselho qualquer pessoa a experimentar, qualquer pessoa que esteja a viajar ou que não conheça a gastronomia, porque efetivamente é muito boa a experiência. a comida é muito bem confeccionada, o peixe estava muito bem frito e a mistura com o próprio açaí, com a fruta, a fruta sem o açúcar é muito diferente, obviamente, mas muito bom também. E esta mistura de sabores está muito bem conseguida. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto